Segura na mão de Deus e pare Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois é, ela que sustentará E a mão de Deus segue adiante E a mão de Deus para nós Segura na mão de Deus e vai Se a jornada é pesada E se canta na caminha Segura 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 na caminha